Lore e Trota Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói Já ninguém me segura, eu quero é ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói DJ, aumenta o som a areia e bota na pressão Que a galera quer rei de piseiro no paredão Aumenta o som a areia e bota na pressão A galera quer rei de piseiro no paredão Chama na pressão Vai! Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, cheio de avião grandão Vou virar super-herói DJ, aumenta o som a areia e bota na pressão A galera quer rei de piseiro no paredão Aumenta o som a areia e bota na pressão A galera quer rei de piseiro no paredão Não, não, não Cheio de avião Empurra aí, cheio de avião Cheio de avião Vem comigo Mãe, quero café Quem tá fazendo não? Quem, companheira O DG é que se prepara Na prova É falta de preparo físico Papai, tá na minha cara Você passou duas semanas só pra... E agora tá aqui trabalhando Amiga, desculpa Vai ter que lavar agora Vai manchar minha blusa Vai manchar minha blusa Vai descontar do meu salário Ai meu Deus Não, vai te avisar Gente, precisava de tudo isso também, Lorena Não dá rapaz de me desmanchar só um pouquinho, não? Tá pra ir? Até aqui, tem que colocar isso Sai, da minha frente, vai Não é seu papo pra mim Mas brincadeira, sem graça Sem graça, não é? Que falando de preparo físico, você tá com a mão mais Minha blusinha branca, velho A minha blusinha que eu gosto Bichinha ou bichinha A calça, velho É, pois é Então, minha gente Como vocês viram, me laem minha roupa toda Tenho que lavar aqui pra levar pra casa Porque mamães me ajudam E eu já sei como é que eu vou fazer Para tirar uma mancha rápida Vocês que me acompanharam aí no canal Já sabem também Ok? Mamis, tem vênis aí? Vem Ei Cadê? Cadê? Onde é que você guarda o free? Culherzinha Pêena Aqui é Mrs. Ah,999 Ah, tá ligada Então, gente, nós vamos usar Vênis, o rosinha para roupas coloridas Não necessariamente rosa, tá, gente? Pode ser qualquer roupa colorida E o Crystal White para roupas brancas Como é que funciona, Lore? Já mostrei várias maneiras de vocês conseguirem limpar a roupa de vocês E agora a gente vai colocar 5 minutos em cima da mancha, tá? 5ml de Vanish em 5 minutos nas manchas Então na calça Temos algumas manchas aqui, né, bebê? A gente vai colocar aqui em cima da mocinha Esperagem 5 minutos e aqui também Vamos nessa? Simbora, amor, você vai me ajudar? Uma manchinha de velar Uma manchinha de velar Você quer que eu faça? Não, eu bote ali em cima da rosa A mancha foi grande, tá, meu filho? Uma manchinha grande Deixa agir por 5 minutos, gente E não pode deixar secar, tá? Mami já tá botando ali O verde É um tiramancha Seguro e sem flor Por isso que você confia, né? Por isso que eu confio E aí pra roupa colorida Eu uso O pink O pink Entendi Pronto, gente 5 minutos se passaram A gente não pode deixar secar o produto aqui Então agora é a hora da gente Enxaguar, né, mamis? A agrinha Tá aqui, ó Pronto, viu, mãe? Você vê que agora A gente suja as coisas A gente mergulha Porque assim tá tudo certo Vamos agora para a calça Vocês já viram que a blusa ficou branquinha novamente Vamos para a calça Saiu minhas bruxas Eu te venero, Vênish Ceremoncha 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 Fala aí com meus seguidores Oi, seguidores E aí? Tudo bom?